E vai começar os pênaltis, hein? E vai começar os pênaltis, hein? Cara. Gol, né? Gol. Gol do Egito. Um a um, hein? Tudo igual, hein? Tudo igual. Partiu, bateu na trave. Na trave o Egito. Na trave, hein? Puta que pariu. Rapaz. Será? E perdeu também o Senegal. E perde também o Senegal. Partiu o Egito. Ô, louco. Bem batido, hein? Bem batido, hein? Essa camisa do Senegal é maravilhosa, hein? Essa camisa do Senegal é maravilhosa, hein? Bem batido. Tudo igual, hein? Lá vai o Egito, hein? Lá vai o Egito, hein? Partiu, camisa 18, não sei o que é. Perdeu. Perdeu. Ó o Mendy. É o Mendy, né? É o Mendy no gol, né? Senê, senê, senê. Cadê? 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 Subiu o som. Será que eu vou ficar Senegal? Será que eu vou ficar Senegal? Será? Será que eu vou ficar Senegal? Primeiro título da história, hein? Primeiro título da história de Senegal. Primeiro título da história de Senegal. Lindo, lindo, lindo. Futebol é uma... Pô, não tem jeito. É o que eu falo. Pô, antes de lembrar o seguinte, Senegal foi campeão da Copa Milcar Cabral, Copa CDão, Copa das Nações do Oeste Africano, mas não é um título, né? Não são títulos FIFA, né? Não são títulos... Vou te falar, irmão. O Mané bateu, foi com muita raiva, filho. Pô, que porrada, hein? Então, vamos lá. ... ...